E as forças de segurança atuam desde o início do mês de abril em áreas quentes de criminalidade na maior cidade do Nordeste Mineiro. Teóflotone foi palco da disputa de território entre facções ligadas ao tráfico de drogas. Aterrorizada com vídeos de ameaças, ataques a tiros em comunidades e a população no meio do fogo cruzado. Uma triste realidade em que o cidadão de bem fica acuado e um basta partiu do Gabinete de Segurança Pública do Governo do Estado, ampliando a presença da polícia nessas áreas de conflito. Até a delegada-geral Letícia Camboge, chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, participa das operações. Este ano a Polícia Civil já cumpriu 60 mandados de busca em Teóflotone, somente neste ano. Já foram presos 81 indivíduos em Teóflotone e todas as cidades adjacentes. Então, com isso, nós estamos reforçando a segurança pública aqui na cidade e toda a região. Então, nós estamos com operações em andamento, investigações em andamento e quaisquer indivíduos que pratiquem desordens, que cometam crimes, serão alvos da Polícia Civil. As forças de segurança estão trabalhando firmemente, as respostas já estão sendo dadas, os indivíduos estão sendo presos e a população pode ficar tranquila que as forças de segurança estão presentes aqui na cidade e em toda a região. Obrigado. Obrigado.